21 mil pessoas receberam hoje a casa própria, é o programa Minha Casa Minha Vida. Presidenta Dilma Rousseff reafirma, não há motivo para impeachment. É golpe por um motivo, não há crime. Sistemas lançados hoje vão agilizar a tramitação de processos de presos no Brasil, e ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil quer aumentar as exportações de produtos agropecuários. Vamos viajar até o sul do país e ver como eles estão se preparando para receber a tocha olímpica. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. 21 mil pessoas conseguiram hoje a casa própria. A presidenta Dilma Rousseff participou de mais uma entrega simultânea de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Ney Pereira acompanhou a cerimônia em Salvador. Com quatro filhos para sustentar, o aluguel era um peso no orçamento da Eugênia, mas a partir de agora esse dinheiro poderá ser investido nas crianças. Ela é uma das beneficiadas com o apartamento do residencial Coração de Maria, construído com recursos do programa Minha Casa Minha Vida em Salvador. É muito difícil, muito complicado para quem não tem uma renda fixa ter que arcar com essas responsabilidades. Mas agora isso já acabou. Agora minha história é outra. O Geider, de nove anos, filho da Eugênia, está feliz porque vai ter um quarto para dividir com os outros irmãos. A gente vai ficar melhor, a gente vai ter o nosso quarto, essas coisas guardadas, tudo arrumado. Com a construção do residencial Coração de Maria, é como se uma nova cidade surgisse aqui no bairro Caçange, em Salvador. São 90 blocos com 1.800 apartamentos, onde vão viver cerca de 7.200 pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho do condomínio, a população daqui será maior do que a de 22 municípios da Bahia, segundo dados do Censo de 2010 do IBGE. E para atender a tanta gente, o residencial conta com seis centros comunitários, seis parques infantis, seis quadras poliesportivas e seis quiosques, além de ciclovias. Foram investidos mais de 115 milhões de reais na construção do condomínio. Cada apartamento está avaliado em 64 mil reais, mas cerca de 90% desse valor será custeado pelo governo federal. Mais mil apartamentos do residencial Lagoa da Paixão, também em Salvador, foram entregues nesta terça-feira. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao condomínio Coração de Maria, recebida por mulheres que manifestaram apoio ao governo dela. E com um sorriso e alegria dos baiãs! Dilma! Dilma! A presidenta destacou que o Minha Casa Minha Vida contempla as necessidades do povo brasileiro. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas características que são muito importantes. Ele é um programa do tamanho do Brasil e ele é um programa do tamanho das necessidades do povo brasileiro, que nunca teve um programa habitacional à altura da sua necessidade. Eu queria dizer para vocês que no final de 2018, se a gente olhar de cada oito brasileiros, um vai ter sido beneficiário por esse programa. Dilma afirmou que o seu governo deu preferência aos mais pobres. O que é que nós decidimos usar o dinheiro que um governo tem para beneficiar aqueles que mais precisam? E só tem um jeito de assegurar que cada pessoa que precisa nesse país tem direito à sua casa própria, só tem um jeito de assegurar. É o governo entrando com uma parte. E foi isso que nós fizemos. A presidenta voltou a dizer que o processo de impedimento sem crime é golpe e que não cometeu nenhuma ilegalidade. Eles falam que o impeachment é previsto na Constituição, sim, ele é previsto, só que tem que aí eles não completam o resto da frase. Qual é o resto da frase? É permitido o impeachment quando há crime de responsabilidade. Acontece que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque insistem em dizer que não é golpe. Ficam, de fato, muito incomodados quando a gente diz que é golpe. E é golpe por um motivo. Não há crime. Eu nunca, nunca recebi dinheiro de propina. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou acusada de corrupção. Segundo Dilma, o voto popular é a base da democracia. Ter direito à democracia implica, sobretudo, que nós vivemos num Estado de direito. O que que é um Estado democrático de direito? Primeiro, a lei que vale para mim, vale para todo mundo. Ninguém está acima da lei. É essa a primeira questão. A segunda questão é que todo o poder vem do voto popular direto. O voto popular direto. Esse impeachment, sem crime, esse impeachment, que é golpe, na verdade, ele é uma tentativa de fazer uma eleição indireta por aqueles que não têm voto. Nesta cerimônia, foram entregues mais de 5 mil casas e apartamentos. Em Pirassununga e São Carlos, em São Paulo, Santa Maria, no Rio Grande do Sul e Calcaia, no Ceará. Desde 2003, o programa Minha Casa Minha Vida já atendeu mais de 10 milhões e 500 mil pessoas. Foram entregues 2 milhões e 600 mil imóveis em todo o país. E na terceira fase, serão contratadas até 2018 mais 2 milhões de casas. Foi instalada hoje no Senado a comissão especial que vai analisar o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, José Luiz. Boa noite a você e a todos. Bem, essa comissão, numa reunião realizada hoje de manhã, confirmou os senadores Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, como presidente, e Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, como relator. Os senadores da base aliada criticaram essa indicação. Me parece uma decisão absurda, na medida em que o próprio PSDB, por intermédio do seu coordenador jurídico, é um dos signatários da denúncia apresentada lá na Câmara dos Deputados. E acho que isso compromete a lisura e a imparcialidade desse processo. Portanto, nós vamos analisar o que fazer. O relatório do senador Antônio Anastasia, com o parecer dele, sobre a abertura de um processo contra a presidenta Dilma Rousseff aqui no Senado, vai ser apresentado na quarta-feira da semana que vem, quatro dias antes do previsto ontem pelo senador Raimundo Lira, presidente da comissão. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta Dilma Rousseff, vai se manifestar na comissão na próxima sexta-feira, e também na quinta-feira da semana que vem, depois da apresentação do parecer. O senador José Pimentel, líder do governo no Congresso, disse que parlamentares da base aliada querem mostrar que a presidenta não cometeu crime de responsabilidade. Vamos cuidar dessa matéria aqui no Senado para que possamos fazer um forte debate sobre o mérito, sobre o seu conteúdo, do seu objeto, que são dois itens, para que a sociedade e o Congresso Nacional possam ter clareza do que ali está acontecendo. Eu sou daqueles que entendam que não tem crime nessa matéria. Bem, o relatório do senador Antônio Anastasia vai ser votado na comissão na sexta-feira da semana que vem, e então encaminhado ao plenário, que é quem vai decidir se aceita ou não abrir um processo contra a presidenta Dilma Rousseff. E uma última informação, José Luiz, agora no final da tarde, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, recebeu a visita de representantes de movimentos sociais que são contra o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Eles entregaram ao presidente do Senado uma carta de apoio à presidenta com a assinatura de 322 entidades da sociedade civil. José Luiz. Obrigado, Carandina, pela sua participação. A eleição do relator da comissão que vai analisar o impedimento no Senado foi questionada pelo ministro da Justiça. De acordo com o Eugênio Aragão, o relator não teria legitimidade por pertencer a um partido que foi um dos autores do pedido de impedimento. É um processo que muitas vezes parece ser de cartas marcadas. Quando você tem um relator que ele mesmo praticou as chamadas pedaladas enquanto governador do Estado de Minas, julgando as chamadas pedaladas ou, vamos dizer, as notícias de pedalada que são atribuídas à presidenta da República, fica realmente muito complicado a gente fazer qualquer tipo de avaliação sobre um procedimento desse. Ele não transparece ser muito legítimo quando a gente tem um relator suspeito e, aliás, muito curioso porque foi o próprio partido dele que promoveu, de certa forma, a petição inicial e o partido que representou é o partido que vai julgar também não é, vamos dizer, a forma mais adequada de se fazer justiça. E a Advocacia-Geral da União entrou hoje com recurso para que a Câmara dos Deputados anule a sessão do plenário que autorizou a abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com a AGU, houve irregularidades na sessão que desrespeitaram decisões do Supremo Tribunal Federal. A Advocacia-Geral lista também decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, reconhecendo que julgamentos políticos realizados pelo Congresso são obrigados a respeitar a imparcialidade. No documento, a AGU aponta ainda que muitos deputados, ao declararem o voto, não usaram como justificativa as denúncias de crime de responsabilidade aceitas pelo presidente da Casa, mas sim manifestações sem qualquer relação. O documento pede para que o processo volte à Câmara para ser submetido à nova votação. Dois sistemas lançados hoje vão interligar dados sobre a população penitenciária brasileira. Um é do Ministério da Justiça e o outro do Conselho Nacional de Justiça. Vamos saber os detalhes com a repórter Thaisa Dias, que está ao vivo com a gente. Boa noite, Thaisa. Boa noite, José Luiz. O sistema de informações do Departamento Penitenciário Nacional e o Sistema de Execução Penal Unificado são bancos de dados que vão atuar integrados na gestão de informações sobre a população penitenciária do país. Eles permitem o acesso a dados tanto sobre os estabelecimentos penitenciários, como a capacidade e a lotação, mas também as informações sobre a situação individual das pessoas privadas de liberdade no país e a execução da pena. Segundo o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, os sistemas estão entre as iniciativas mais importantes da gestão penitenciária do país nos últimos anos e vão acelerar os processos de execução penal. Os dois sistemas vão estar na internet e começam a ser alimentados pelas unidades prisionais de todo o país já a partir de junho desse ano. E algumas informações sobre a população carcerária brasileira foram divulgadas hoje pelo Ministério da Justiça. É o que mostra a repórter Daniela Almeida. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, com aproximadamente 622 mil pessoas privadas de liberdade. Os dados são de dezembro de 2014 e foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça. De acordo com o levantamento, a proporção é de 306 presos por 100 mil habitantes, o que coloca o país na sexta posição mundial. Até 2014, 40% dos presos não tinham sido julgados. Entre os internos, 55% são jovens, 61% são negros. O relatório do Ministério da Justiça aponta também desafios para enfrentar os problemas do sistema prisional brasileiro, como a redução do déficit de vagas, com a adoção de penas alternativas, e também a melhoria das políticas de reintegração do preso à sociedade, com foco na educação e no trabalho. Por que em algum momento na trajetória de vida essas pessoas que frequentam o cárcere deixam de estar no sistema prisional? Certamente porque tiveram uma janela de oportunidade na sua vida. E a gente está falando de pessoas que, de fato, não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a serviços públicos e, muitas vezes, tiveram parentes encarcerados nessa história de vida. Indicadores vão ajudar a medir o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pelas Nações Unidas para promover o crescimento e combater as mudanças do clima até 2030. Essa é a primeira reunião no Brasil sobre o tema desde que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entraram em vigor no começo deste ano. Representantes do governo brasileiro e de autoridades ligadas à Organização das Nações Unidas discutiram os instrumentos que vão ser usados para medir os avanços dos países em relação às metas traçadas para os próximos 15 anos. O IBGE está trabalhando junto com o Ministério do Planejamento justamente para que o plano plurianual possa contar com indicadores que sejam integrados a esses indicadores dos ODS. Para que a resposta nacional a esse acordo internacional ele possa vir construído de todas as instâncias de decisão política e de todas as instâncias de decisão técnica. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estabelecem mais de uma centena de metas nos campos econômico, social e ambiental. As nações devem chegar ao ano de 2030 livres da pobreza e da fome com acesso universal da população à educação de qualidade, à água, à eletricidade e à alimentação segura com menos desigualdade e mais preservação ambiental. Foi na Rio+, 20, Conferência das Nações Unidas sobre o tema, que foi acertado o estabelecimento de metas para a agenda mundial pós-2015. É preciso mudar radicalmente a forma de produzir e consumir, é possível mudar radicalmente a forma de organizar as sociedades e se relacionar com a natureza, do contrário, nós pagaremos um preço muito alto ou continuaremos pagando um preço muito alto por essa negligência. As ações que já são desenvolvidas pelo país contribuem para que o Brasil alcance as novas metas estabelecidas, como a de garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis. Aqui nessa área está um exemplo de um sistema de produção totalmente sustentável no campo. A criação do gado acontece no mesmo local onde há a produção de madeira, que pode ser usada para várias finalidades, o que otimiza espaço, recursos e reduz muito o impacto ambiental. Esse é apenas um modelo desse sistema na Embrapa Cerrados, em Brasília, mas essa ideia já tem sido reproduzida Brasil afora. Acredito que isso vai ser uma tendência. O ILPF surgiu em meio a um cenário de aumento da demanda de alimentos, de produtos agrícolas em geral, alimentos, produtos madeireiros e bioenergia, mas também no cenário de aumento das demandas ambientais. O acordo entre o Ministério da Agricultura e a Apex vai reforçar a promoção do agronegócio no exterior. Entre as ações está a criação de um banco de dados com projetos e um serviço de relacionamento com investidores internacionais. Ampliar as vendas de produtos brasileiros com a consolidação de países compradores no exterior e abrir novos mercados. Isto por meio de estudos, do aumento de técnicos em ações de inteligência e de encontros com grupos empresariais aqui no Brasil. O acordo prevê também a criação de um banco de dados, um guia de investimentos e um canal de relacionamento direto com grupos econômicos internacionais. Os investimentos previstos para os próximos dois anos são de 12 milhões de reais. Entre os mercados prioritários estão a União Europeia, o Sudeste Asiático e Oriente Médio. E os produtos são carnes, frutas e grãos. Eu te dou um exemplo. Nós tivemos uma missão há três, quatro meses atrás na Rússia, onde devido ao embargo da Europa em cima da Rússia, eles têm um interesse enorme em comprar produtos lácteos brasileiros. Então nós temos que estudar qual produto lácteo é esse, qual é o gosto, qual é a característica, qual é o tempo de duração desse produto, qual é a melhor maneira de exportar, qual é a região da Rússia que quer esse ou aquele produto devido à temperatura. É um estudo bastante complexo. A FAO, nos seus estudos e as suas previsões para 2050, por exemplo, ela faz um cálculo quanto de alimento nós precisaremos, porque a população vai aumentar, mais de dois bilhões de pessoas. E aí a FAO faz uma simulação dos países. Quais são os países que estão aptos e conseguem produzir esse alimento? E o Brasil tem em primeiro lugar. A FAO espera do Brasil um aumento de mais de 40% para abastecer o mundo em 2050. Os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde mostram a diminuição dos casos de dengue, chikungunha e zika vírus nas últimas semanas. Para o governo, a redução é resultado de campanhas de prevenção realizadas desde o fim de 2015. É a primeira vez que o informativo traz a notificação dos casos de zika que começou a ser feita pelos estados e municípios no mês de fevereiro. Na última semana de março, na primeira semana de abril, já represente uma redução real em relação ao ano passado. Não era possível imaginar que as medidas que começaram a ser tomadas no início de janeiro já tivessem impacto em janeiro. Então tem esse tempo que demora para a gente medir o impacto delas. E depois do Nordeste, nós vamos ver agora como o Sul do país se prepara para receber a tocha olímpica. Nossa primeira parada, Curitiba. 1 milhão e 750 mil pessoas vivem na charmosa capital do Paraná. Uma cidade grande em que carros, pedestres e ciclistas tentam conviver de forma harmônica. Curitiba criou a chamada Área Calma. Calma mesmo. Carros não podem passar de 30 quilômetros por hora. Tem ainda a chamada bicicaixa, ou bike box em inglês, para dar vantagem ao ciclista quando o semáforo abre. E tem também a calçada verde. Essa aí que dá mais espaço e segurança ao pedestre. Projetos pioneiros no país que aos poucos estão mudando a cara da capital paranaense e caindo no gosto dos moradores. Eu já estou associando a questão de mobilidade com atividade física. Reduziu o atropelamento, reduziu os acidentes, reduziu a mortalidade no trânsito. Então, eu acho que é para um bem maior e aos poucos está todo mundo ganhando essa consciência. E se as mudanças no trânsito são um convite para pedalar, caminhar, sair do sedentarismo, melhor ainda quando a cidade é repleta de parques e jardins. São 16 ao todo e a beleza do Jardim Botânico, queridinho dos turistas, é um convite à contemplação sem pressa. E para atender gente de todo o país e do mundo, a construção do Centro de Informações Turísticas do Jardim Botânico contou com investimentos de mais de R$ 481 mil no governo federal. É lindo, né? É um lugar que traz paz para a gente. Esse cartão postal, o mais visitado de Curitiba, também não poderia ficar de fora do roteiro da tocha. Ela vai passar de mão em mão entre esse mar de flores até chegar ali, a famosa estufa do jardim. Nós, curitibanos, teremos a oportunidade de estarmos fazendo parte dessa história, fazendo parte das Olimpíadas aqui no Brasil e bem recebendo essa tocha. Vão ser 36 quilômetros de trajeto, quase uma maratona completa pelos principais pontos da cidade. E o espetáculo termina na Ópera de Arame, estrutura metálica abraçada pela natureza. Não tem como não ser um monumento desse aqui, não receber a tocha olímpica. É perfeito para a ocasião. Aqui do mirante dessa torre de telefonia, dá para a gente ter uma visão panorâmica da cidade e até uma noção do percurso da tocha. E olha que ela vai chegar aqui no auge do inverno, num tempo como esse, nublado, chuvoso, mas o que a gente sabe é que a tocha tem uma tecnologia à prova d'água e nada vai atrapalhar a festa do revezamento, porque os curitibanos acreditam que o frio já faz parte do charme da cidade. Em 1975, 17 de julho, foi um dos dias que nevou em Curitiba. Talvez seria bastante interessante se acontecesse a mesma coisa nesse dia, né? Bom, agora chegou a hora da gente conhecer outra cidade aqui do Paraná que também está se preparando para receber a tocha. Vem com a gente para Foz do Iguaçu. Da capital para o extremo oeste do Paraná. Ao chegar, encontramos uma cidade multicultural. Mais de 70 nacionalidades do mundo todo escolheram Foz do Iguaçu para viver. Do marco das três fronteiras, a gente vê os vizinhos mais próximos. De um lado, o Paraguai e do outro, a Argentina. No meio, o encontro dos rios Paraná e Iguaçu. Para os moradores daqui, os rios não separam os países. Pelo contrário, simbolizam a união entre eles. A cidade também concentra a segunda maior colônia árabe do país, atrás apenas de São Paulo. Pela suntuosa mesquita erguida há mais de 30 anos, a gente percebe a forte presença da comunidade islâmica por aqui. Não foi à toa que esse foi um dos pontos turísticos escolhidos para receber a tocha olímpica. É uma forma de a gente homenagear esse povo que tanto tem contribuído para o progresso de Foz do Iguaçu. Como a tocha vai percorrer locais de grande circulação de carros e pedestres, como essa avenida aqui no centro da cidade, foi planejado um esquema especial de segurança que vai envolver desde a Guarda Municipal até as Polícias Federal, Rodoviária Federal e até a Força Nacional de Segurança Pública. Tudo monitorado de perto por 120 câmeras espalhadas pela cidade. O esquema foi reforçado pela Guarda Municipal em parceria com o Governo Federal. Já tivemos reuniões participando justamente a Força Nacional, a BIM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e outros parceiros aí também ligados na parte de segurança, até seguranças privadas que vão fazer algum tipo de serviço, também estão empenhados justamente para que essa segurança saia contenta e não tenha nenhum problema. No segundo dia dessa visita ilustre, uma parada obrigatória, o Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, destino imperdível que preserva em 185 mil hectares um pedaço da Mata Atlântica, rica em diversidade. Uma coisa certa, faça chuva ou sol, por onde passar, a tocha vai deixar um rastro de união entre os povos, principal símbolo olímpico. E para entrar no clima, nada melhor que a gente terminar essa reportagem com um desejo de paz em vários idiomas. Que venham os jogos. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu hoje com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Na saída, ele conversou com a imprensa sobre o julgamento marcado para amanhã do cálculo da dívida nos estados. Vários governadores entraram com mandados de segurança no STF, questionando a forma de cobrança. O ministro disse que o Supremo, se o Supremo aceitar uma nova forma de cálculo, haverá um rombo de mais de 400 bilhões de reais aos cofres públicos. Nas últimas semanas, Nelson Barbosa se encontrou com outros ministros do Supremo para discutir a metodologia de cálculo da dívida dos estados. Vários governadores entraram com mandados de segurança no STF, questionando a forma de cobrança das dívidas dos estados. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e até amanhã. Inscreva-se